Fala pessoal, beleza? Aqui é o White e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje, mais um vídeo de Overwatch aqui pra vocês. Agora vamos falar de outras mudanças que chegaram no PTR. No último vídeo eu mostrei pra vocês já o novo mapa, também mostrei pra vocês o novo Ranzo que chegou no PTR. Isso tem vídeo aqui no canal já. E também tem um vídeo mostrando as mudanças do Lúcio, cara, bem grandes, mudanças gigantes no Lúcio. Você vai gostar de ver esses vídeos, então clica aqui no card e a gente vai aqui seguir pras novas mudanças que eu não falei ainda. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa galera, PTR, tá? Servidor de testes não está no servidor oficial ainda. Como eu já falei, novo mapa de escolta Rialto na Itália, em Veneza, tá? Então esse novo mapa já tem vídeo aqui no canal, se você quiser ver ele com mais calma, né? Tem um vídeo aí meu no canal, tá no card aqui em cima. Bom, vamos passar aqui pra mudanças de heróis, que é o que tem bastante aqui, buffs e nerfs. A gente vai começar pela Brigitte, tá? A mudança da Brigitte foi no seu escudo, mais precisamente no seu stun, né? Que ela usa o escudo pra stunar alguém, deixar alguém atordoado. Foi reduzido de 90 pra 60 o ângulo, o ângulo do cone. O comentário dos desenvolvedores foi o seguinte, ao lutar contra a Brigitte, muitas vezes parecia que o seu shield bash, né? Que seu stun, o shield, era capaz de acertar jogadores que achavam que estava fora do alcance e deveria ter sido evitado isso, né? Não ter sido stunado por ela. Por outro lado, quando jogava como Brigitte, às vezes os jogadores acertavam o inimigo errando no meio de uma luta. Então como eles reduziram o cone, né? Acho que é a hitbox da habilidade. Fica mais precisa, né? A sua apresentação visual. Então é mais ou menos um visual aí que eles mudaram. E é isso, não é uma mudança tão grande assim, não vai impactar tanto na gameplay de Brigitte. Então saibam disso que agora a animação está um pouco melhor. É basicamente isso. A próxima mudança foi no deflect, no desviar do Genji. A gente já fez um vídeo aqui na central falando que ele ia receber um nerf na sua hitbox. Que eles achavam que estava muito grande. E foi isso que aconteceu. O tamanho da hitbox do Genji foi reduzida. O comentário dos desenvolvedores do jogo foi que a hitbox do Genji era muito grande no seu deflect. O suficiente para refletir alguns projetos que estavam muito distantes dele. Isso não faria muito sentido. Então eles diminuíram, apertaram um pouco mais a hitbox. O que deve resolver com esse problema. Bom, você vai continuar refletindo? Vai continuar com o mesmo tempo? Vai continuar as mesmas coisas do Genji? Sim. Só vai diminuir a distância que você vai refletir, sabe? É basicamente isso. Até porque a animação do Genji, você atirava em cima dele e ele estava refletindo na frente. E era bizarro, porque ele estava refletindo coisas que não estavam batendo nele. Então até na animação ficou meio estranho. Então agora eles mexeram nessa hitbox. Acho que agora vai ficar um pouco melhor. Ok? Vamos passar para o próximo herói. Que é o Ranzo. O Ranzo eu já mostrei para vocês ontem as mudanças. Porém eu não falei alguns nerfs e buffs que ele recebeu que a galera estava perguntando. Então vamos lá. O arco da tempestade é a nova habilidade. A gente já falou disso. Se quiser ver o vídeo, está no card. Ele também teve uma velocidade de projétil aumentada no Sonic Arrow, que é a flecha sônica. O projétil foi aumentado de 85 para 100. Então está um pouco mais rápido. Está chegando um pouco mais rápido no inimigo. Ele também recebeu um cooldown de 20 segundos. Uma diminuição de cooldown, desculpa. De 20 segundos para 12. Então diminuiu 8 segundos. Isso é extremamente um buff gigante no Sonic Arrow. E também a duração, né? Teve um nerf daí. Eles compensaram o tempo que você usa também com o tempo que ela dura. Então a duração diminuiu de 10 para 6 segundos. E o raio que mostra os inimigos foi diminuído de 10 para 7 metros, ok? Então tiveram alguns nerfs e alguns buffs no Hanzo. Recebeu duas novas habilidades. Então a gente vai testar ele ao longo do tempo e vamos ver como é que ficou, ok? Bom, o outro herói que mudou foi o Junk Rat. O seu lançador Frag, ele teve um tamanho de projétil diminuído de 0.3 para 0.2. Eu acredito que isso aqui seja o tamanho da bola dele que ele lança, né? Então diminuiu aí 0.1. E o pneu dele teve a velocidade de movimento diminuída de 13 para 12. Foi dois nerfs aí no Junk Rat. Mas, cara, na moral, Junk Rat está tão forte que isso aqui não vai mudar nada nele. Diminuiu o pneu com 1, 1, 1, 1 de velocidade e 0.1 no tamanho do projétil. Isso aqui definitivamente não vai mudar o Junk Rat. Ele vai continuar no meta, vai continuar sendo chato. Ele está muito forte ainda. Isso aqui não vai mudar nada. O comentário dos desenvolvedores sobre o Junk Rat foi que essas mudanças visam reduzir algumas das partes mais frustrantes sobre o jogar com o Junk Rat. Diminuir o tamanho do projétil, né? Significa que ele terá que mirar um pouco mais cuidadosamente para acertar golpes diretos poderosos e diminuir a velocidade de movimento do seu pneu. Dará aos oponentes um pouco mais de tempo para destruí-lo antes que ele seja detonado. Bom, beleza. Os desenvolvedores acham que isso vai mudar. Na minha opinião, não vai mudar nada. É muito pouco. Devia ter um nerf um pouco mais forte no Junk Rat. Outro herói que mudou foi o Lúcio. Mas o Lúcio eu já mostrei para vocês em um vídeo separado. Se não foi postado ainda, vai ser postado hoje, tá? Então, eu estou separando alguns vídeos que são importantes. O do Lúcio é bem importante. Mas saibam que o While Ride dele mudou. E mudou muito. E ficou muito. Mas muito roubado. E vocês vão ver o porquê no vídeo. Então, está aqui no card aqui em cima. E se eu não postei ainda, esperem que já já deve estar saindo. O último herói que mudou foi a Tracer. E ela recebeu um nerf gigante, galera. Gigante mesmo. A ultimate dela recebeu um nerf, que é a Pulse Bomb. E o dano foi reduzido de 400 para 300. Então, ela perdeu um quarto de dano da sua ultimate, de dano máximo. E isso é um nerf bem grande na Tracer. Fazia tempo que ela não ganhava alguma mudança. Talvez eles tenham feito isso porque ela está sendo muito usada. O comentário dos desenvolvedores foi o seguinte. Que a Pulse Bomb era muito boa para matar tanques. Que podem ser fáceis de usar devido ao seu tamanho. Você vai lá e gruda nele. Essa redução de dano torna a menos poderosa como uma destruidora de tanques. Ao mesmo tempo em que a mantém letal contra a maioria dos outros heróis. Então, basicamente, eles não querem que ela mate um tanque. Por exemplo, um High Heart. Não quer que dê hit kill nele, basicamente. Mas ela continua muito forte contra os outros, dando 300 de dano. Porque se colar em alguém, está morto. A gente teve várias coleções de bugs em heróis e mapas. Mas eu não vou falar porque tem muita coisa. Se você quiser ver esses bugs e esses nerfs. Eu vou deixar na descrição o link do patch note completo. Ok? Galera, essas aqui são as mudanças em vários heróis. Fiquem ligados que em breve devem sair outros vídeos aqui no canal. Muitas novidades. Atualização de ontem foi gigante, né? Então tem muita coisa para mostrar. Então é isso. Se for novo aqui, se inscreve. Deixa o like. E até o próximo vídeo. Valeu, estou indo nessa. Fui! E aí